Oi meus amores, e aí como estão? Quero desejar para vocês já um bom início de semana, né? Que o Papai do Céu venha nos abençoar, que ele possa estar conosco aí todos os dias de nossas vidas e hoje o que nós iremos fazer? Hoje nós iremos estudar, logicamente, matemática, né? E nós iremos estar trabalhando aí o nosso livro de atividades. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro de atividades e vamos trabalhar a página 5 a 8, que foi a atividade que você... o que você fez? Você fez essa atividade que foi passada o quê? Para casa. Então você vai pegar lá, nós iremos fazer a correção de alguns exercícios dessa atividade, certo? E você estará interagindo comigo daqui a pouco para que nós possamos ver se sua resposta está correta ou não, tá bom? Então faça aí, pegue o seu livro de atividades, porque já foi uma atividade que você já fez, que já foi para casa, e nós iremos somente fazer a correção dela e alguns do nosso caderno, tá bom, gente? Então, beijos, um bom início de semana aí para vocês, hoje na nossa terça-feira e vamos à nossa aula de hoje e um abraço apertado da professora, tá bom? Oi, gente! Sou a professora Joselaine Araújo e hoje nós iremos fazer algumas correções do nosso livro de atividades que eu passei na sexta-feira para vocês fazerem. E hoje nós iremos fazer a resolução de algumas delas e também do nosso caderno, que foi passada algumas atividades aí para vocês fazerem em casa, correto? Então, peguem o livro de vocês agora de atividades, tá? Esqueçam no momento o nosso livro didático, porque hoje nós iremos trabalhar o nosso livro de atividades, tá? Você vai pegar o seu livro de atividades e você vai abrir na página 5. Acredito que esse exercício vocês já resolveram, porque foi passado na aula anterior e hoje nós estaremos fazendo a correção de algumas dessas atividades, tá bom? Então, vamos lá! Primeiramente, a primeira questão, ela vai se tratar de potências com expoentes inteiros. Potências com expoentes inteiros, correto? Então, a primeira questão, ela diz assim, nós temos uma tabela e essa seguinte tabela diz assim, Complete as tabelas com os resultados corretos, estamos trabalhando aqui com potências, certo? Eu resolvi aqui três questões, o restante vocês já responderam e vocês estarão enviando para o meu privado daqui a pouco para eu fazer a devida correção, tá? Então, olhem só. Nós aprendemos anteriormente que as propriedades da potenciação, né, certo? Eu não aprendi que o quê? Que o meu expoente, ele vai determinar a quantidade em que a minha base, ela vai ser repetida. Isso quer dizer, na letra A, eu tenho 3 elevado à quarta potência. Isso quer dizer que eu vou pegar a minha base, que é o 3, e vou multiplicar por ele mesmo, por ela mesmo, quatro vezes conforme a quantidade aqui do meu expoente, que é 4. Então, vai ser 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. E se nós multiplicarmos, vai dar 81. Aí, você vai fazer o mesmo procedimento para 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0. Importante, aprendemos nas propriedades da potenciação que toda base elevada a 0 é igual a 1. Então, cuidado com isso daí, tá bom? Agora, aqui nós temos aqui dois exemplos, certo? Se vocês observarem, o expoente, ele está o quê? Negativo. Então, nós aprendemos que quando eu tenho uma base com o expoente negativo, o que eu irei fazer? Eu vou inverter a minha base, não é isso? Então, eu expliquei para vocês anteriormente que, exemplo, nós temos a base 3 aqui. Se nós traçarmos o tracinho, embaixo dele vai estar um 1. E se nós invertermos, o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. A minha base, que é 3, vai para baixo. Então, o resultado vai dar 1 terço. Por que 1 terço? Quando eu fizer esse procedimento, que eu inverter a minha base, aí o expoente que está negativo, ele passa a ser positivo. E 3 elevado a 1, não é 3? Então, por isso que ficou 1 terço. A mesma coisa eu fiz para o procedimento de 3 elevado a menos 2. Vou inverter, vai ficar 1 terço. E esse 3, ele vai ficar elevado ao quadrado positivo. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, vai ficar 9. Então, por isso que dá 1 nono, tá bom? E 3 elevado a menos 3. E 3 elevado a menos 4, vocês irão fazer, tá bom? Na letra B, observe aí que essa tabela, ela já está formada já com a fraçãozinha completa. Então, fica também bem mais fácil de nós trabalharmos, tá bom? Então, gente, olha só a letra A. A letra A, eu tenho 2 quinto elevado a 4ª potência. Observe que toda essa fração, ela está elevada a 4ª potência. Então, o 2 e o 5, eu vou ter que fazer o procedimento da potenciação. Eu vou colocar 2 elevado a 4ª e 5 elevado a 4ª. 2 elevado a 4ª potência dá 16, conforme está aqui. E 5 elevado a 4ª potência dá 625. Então, o resultado da letra B, a primeira questão, dá 16 sobre 625. O mesmo procedimento, vocês irão fazer para 2 quintos elevado ao cubo, 2 quintos elevado ao quadrado, 2 quintos elevado a 1 e 2 quintos elevado a 0, tá bom? Aí, aqui nós temos o procedimento, novamente, de frações, mas em que os seus expoentes estão aí negativos. Então, os seus expoentes são negativos, são inteiros negativos. Então, na primeira aqui, eu tenho 2 quintos elevado a menos 1. Essa vocês vão fazer, tá bom? Fiz só a segunda e a terceira, vindo daqui para cá dos nossos expoentes negativos, tá bom? Então, observe aqui, ó, que eu tenho 2 quintos elevado a menos 2. O que que eu vou fazer? Nós não aprendemos que quando nós temos um expoente inteiro negativo, eu não vou inverter a minha base? Então, observe que a minha base, quando o expoente está negativo, ela é 2 quintos. O que que eu vou fazer? Vou inverter o 5, vai para o numerador, e o 12 que está no numerador vai para o denominador. Então, vai ficar, ao invés de ficar 2 quintos, vai ficar 5 meios. Aí sim, eu vou elevar o quadrado com o expoente inteiro, ele vai ficar positivo quando eu fizer esse procedimento. Aí, 5 elevado ao quadrado dá 25, e 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a resposta dele foi 25 sobre 4, correto? Aqui eu tenho 2 quintos elevado a menos 3. Então, observe uma coisa aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui na anterior, vou inverter as bases, gente. Eu tenho 2 quintos, vai ficar 5 sobre 2 elevado ao cubo, positivo, 5 elevado ao cubo positivo, dá 125, e 2 elevado ao cubo dá 8. Aí, o resultado ficou 125 sobre 8. O mesmo procedimento você irá fazer para 2 quintos elevado a menos 4. compreenderam? Então, façam. Aquele que não fez tem oportunidade de estar fazendo agora, tá bom? Faça, e daqui a pouco nós estaremos interagindo aí no nosso privado. Você vai estar enviando essas atividades para mim, porque elas já foram passadas para casa, tá bom? Nós só estamos fazendo agora, nesse momento, a correção de algumas delas que vocês já resolveram, tá bom? Vamos ver a segunda questão. A segunda questão diz assim, determine os resultados das seguintes potências, tá? Algumas eu resolvi, e outras que eu coloquei o quadradinho em cima, aí é para vocês resolverem, tá bom? Então, observe que na letra A aqui, ó, eu tenho 4 elevado a 0. E nós aprendemos que nas propriedades da potenciação, toda base que é elevada a 0, o resultado sempre dará 1. Na letra B. Letra B, eu tenho aqui, menos 6 elevado ao quadrado. E nós aprendemos, olha, preste bem atenção, nós aprendemos em uma das propriedades da potenciação, que toda base negativa elevada a um expoente par, o resultado vai dar o quê? Positivo, certo? Então, ó, digamos que eu tenho aqui, menos 6 elevado ao quadrado. Esse menos 6 não é a base, então eu vou multiplicar por ela mesmo quantas vezes? Duas vezes, conforme o meu expoente. Então, vai ficar menos 6 vezes menos 6. E nós aprendemos que na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, é por isso que dá 36 positivo. Então, menos 6 elevado ao quadrado, o resultado dá 36, tá bom? Na letra C, é o mesmo procedimento. Observe aqui que eu tenho menos 5 elevado ao quadrado. Ela é bem parecida com a letra B, você vai fazer, tá bom? A letra D, observe que aqui, a potenciação, a base, ela é negativa. Mas o seu expoente é ímpar. Então, eu aprendi na minha propriedade da potenciação que toda a base negativa é elevada a um expoente ímpar, o resultado vai dar negativo, tá bom? Então, ó, base negativa elevada ao expoente par, resultado positivo. base negativa elevada ao expoente ímpar, na verdade, gente, é, ela vai ser o quê? Negativa, tá bom? Letra E, a mesma coisa, vale dar para a letra B, conforme eu resolvi, eu tenho menos 10 elevado ao quadrado. A base negativa mais o expoente é par, resultado positivo. Então, menos 10 elevado ao quadrado vai dar 100. A letra F vocês irão fazer, né? 12 elevado ao quadrado, dá o resultadozinho aí. Deixa eu puxar a minha foto mais para cá, minha câmera, para que nós possamos resolver aí a letra G. Gente, olha só a letra G. A letra G, eu tenho 0 elevado ao quadrado. Observe que o 0, ele é a base. E nós sabemos que 0 multiplicado por ele mesmo vai dar 0. Então, 0 elevado ao quadrado é 0. Não é isso? A letra H, eu tenho menos 5 elevado a 0. Fácil de responder, porque eu acabei de explicar para vocês que toda a base elevada ao expoente 0, o resultado sempre vai dar 1. Estou dando a dica já aí para vocês, tá? Na letra I, eu tenho menos 4 elevado a 1. Então, gente, eu também ensinei para vocês anteriormente que toda a base que é elevada a 1 é igual a ela mesmo. Então, ela só vai se repetir. Então, observe. Menos 4 elevado a 1 é igual a menos 4. É igual a base mesmo. Não vai mudar, tá bom? Letra J, 4 a 1. Está muito fácil. Você vai dar a resposta. A letra K. A letra K, eu resolvi ela, né? Eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado. Então, eu não ensinei para vocês anteriormente que toda a base negativa é elevada ao expoente par, o resultado dá positivo. Então, isso quer dizer que menos 3 ao quadrado, o resultado vai dar o quê? 9. A letra L, você vai fazer cuidado com a informação da letra L. Observe que o menos 3, ele não está dentro do parênteses. Então, a propriedade muda. Quando isso acontece, mas professora, o menos 3 está elevado ao quadrado. Porém, ele não está dentro do parênteses. Isso quer dizer que esse sinal de menos aqui, ó, ele não está acompanhado com menos 3. Quando isso acontece, nós repetimos o sinal de menos e aí que a gente faz o procedimento da potenciação de 3 elevado ao quadrado. Então, cuidado com essa informação aí que essa questão, ela é totalmente diferente dessa. Tá bom? Na letra M, eu tenho 1 quinto elevado a menos 1. Só inverter a base, né, gente? Como eu ensinei para vocês. Eu ensinei para vocês que quando a base é negativa, a gente investe. É 1 quinto, vai ficar 5 sobre 1. É elevado a 1, vai dar 5, né? Porque 5 dividido para 1 é 5, a resposta. A letra N, você vai fazer menos 1 quinto elevado a menos 1. Então, observe aí, ó, que a minha base, ela está negativa. Então, esse sinal de menos que está aqui na minha base, ela vai permanecer, tá? Eu só vou inverter. Cuidado com isso daí. Letra O. Letra O, eu tenho 8 terços elevado a menos 2. E nós aprendemos, olha só, preste atenção, o expoente está negativo. Então, vou inverter a minha fração aqui, ó. Invertendo, vai ficar 3 oitavos. Aí, o meu expoente vai ficar positivo. E quando nós invertemos, eu já sei que o meu expoente fica positivo. Então, 3 ao quadrado é 9 e 8 elevado ao quadrado é 64, correto? Letra P, 3 elevado a menos 2. Observe que o expoente, ele é negativo, você vai inverter, tá bom? Você vai fazer essa daí. A letra Q, eu tenho aqui, ó. Menos 10 elevado a menos 5. A quinta potência negativa, né? O que eu vou fazer? Vou inverter, gente, a minha base. Eu não expliquei pra vocês que embaixo aqui de todo número tem o número 1. Então, vai ficar menos, observe que eu repeti o sinal de menos que é da base. Vai ficar menos 1 sobre 10 e somente o expoente que fica na situação positiva, que ele vai ficar positivo. Então, nós aprendemos que toda base negativa é elevada ao expoente e o resultado vai dar negativo. Então, 1 elevado a quinta potência dá 1 e 10 elevado a quinta potência dá 100 mil, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí a segunda questão. A letra R, eu tenho aí menos 10 elevado a menos 4, tá bom? Também o mesmo procedimento aí que você irá fazer, inverter a sua base porque o expoente está negativo, tá? Olha só essa questão aqui. A quarta questão diz assim, o número 0,027 é igual a... A primeira coisa que você vai fazer desse número aqui, ó, você pode transformar ele em fração. Se nós transformarmos ela em fração, ela vai ficar aí 27 sobre 1.000, não é isso? E aí, depois você vai decompor e vai encontrar o resultado aí, como é que ela fica, né? Ou você pode ver aqui, nós temos a opção A, B, C, D e E para você resolver. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Esse quadradinho que está aqui em branco é onde você vai fazer o seu cálculo dessa questão e aqui você vai marcar aonde eu coloquei as opções, tá bom? Então, cuidado com essa questão, tá? Você vai fazer ela, essa questão aí. Observe que ela está em decimal. Transforme ela para fração. Para fração ela vai ficar 27 sobre 1.000, tá bom? Aí você vai colocar ela na forma de expoente. Cuidado aí, tá bom? Vou deixar ela para vocês fazerem. Quinta questão. A quinta questão eu vou resolver ela com vocês porque ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho, tá bom? Aí eu vou resolver ela com vocês, eu só quero que vocês entendam, prestem atenção. A quinta questão, ela foi elaborada pela Fulvestre de São Paulo. Então, ela diz assim, o valor de 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 elevado ao quadrado é... Aí nós temos a opção de ir da letra A até a letra E. E aqui está a resolução. Observe que nós temos aqui, ó, 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 elevado ao cubo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai transformar esse número aqui em uma fração. 0,12 não é a mesma coisa que dois décimos? Sim. Aí você vai colocar dois décimos e vai repetir o expoente que é o 3, o cubo aí. Mais, que é daqui da questão, 0,16 é a mesma coisa que 16 centésimos. E você vai repetir aqui o expoente, desculpa. Logo em seguida, pronto, ó. Observe que eu tirei já dos números decimais e transformei em fração. Agora eu vou resolver a potenciação. Quanto é 2 elevado ao cubo? É 8. Quanto é 10 elevado ao cubo? É 1.000. Então fica 8 sobre 1.000 mais... Quanto é 16 elevado ao quadrado? É 256. Quanto é 100 elevado ao quadrado? É 10.000. Então isso quer dizer... É isso. É 10.000. Então isso quer dizer que vai ficar 256 sobre 10.000. Depois você vai fazer o quê? Fazer... Achar o MMC aqui, ó. Tá? Você vai achar o MMC de 1.000 e de 10.000. E se nós formos encontrar o MMC de 1.000 e 10.000, que eu espero que vocês já saibam encontrar o que é MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Então o mínimo múltiplo comum de 1.000 e de 10.000 vai ser 10.000 mesmo. Aí nós aprendemos que eu vou pegar fazer o quê, ó. Observe que 10.000 dividido para 1.000 vai dar 10, né? E 10 vezes 8 vai dar 80. E 10.000 dividido para 10.000 vai dar 1. 1 vezes 256 vai dar aí 256. Aí depois, novamente, o que eu vou fazer? Como eu deixei já os meus denominadores iguais, eu só repito ele e somo quem está nos numeradores, porque aqui está somando. 80 mais 256 vai dar 336. Aí sim você vai finalizar ele com o número decimal. 336 dividido por 10.000 vai dar 0,0336. Então qual foi a resposta correta? A resposta correta é a letra B, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, nós estaremos no nosso momento de interação. E você pode estar perguntando, professora, eu não entendi. A professora vai estar novamente explicando para você, tá bom? O nosso objetivo é esse que você venha a compreender, certo? A sexta questão e a sétima eu deixei para vocês fazerem, porque eu não posso resolver tudo com vocês, tá bom? Vocês têm que fazer também. Matemática só se aprende exercitando. Então tem que exercitar, tem que resolver, certo? Então olhem só, a sexta questão diz assim, o valor da expressão menos 1 quinto elevado ao quadrado mais 1 meio elevado a menos 3 menos 0,2 elevado ao quadrado é igual a... Olha, você pode resolver primeiramente a potenciação dessa mais a potenciação dessa, tá negativa, eu vou inverter. E essa daqui que tá em decimal, nós fizemos uma bem parecida anteriormente, que a primeira coisa que eu fiz foi deixar ela em fração. e depois você vai fazer os procedimentos aí, tá bom? Então essa daí eu vou deixar para vocês resolverem, gente, tá? A sétima questão diz assim, calcule o valor da expressão a elevado ao cubo menos b elevado ao quadrado que é elevado a x mais 2, sendo a igual a menos 2, b igual a menos 3 e x igual a menos 4. Observe, gente, que ele deu o valor de a, ele deu o valor de b e ele deu o valor de x. Então você vai substituir no lugar do a, quem eu vou colocar aqui? Menos 2. No lugar de b, quem eu vou colocar aqui? Menos 3. Cuidado com o sinal. E x vai ser menos 4. Cuidado com essa informação. Essa questão aí, você tem que prestar bastante atenção para resolver ela, tá bom? Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo no nosso privado daqui a pouco, tá? Oitava questão. Nós vamos entrar agora em as propriedades da potenciação, certo? Use as propriedades da potenciação para analisar as sentenças e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, olha, observe que algumas eu fiz, outras eu coloquei as bolinhas aqui para vocês resolverem, tá? Na letra A, observe aqui uma das propriedades da potenciação. Eu aprendi anteriormente que quando eu tenho as bases iguais na minha potenciação, que é um produto entre elas, pode ver que está multiplicando, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e somar os meus expoentes, que foi o que eu fiz. Eu repeti aqui a minha base e somei. Aqui eu tenho menos 6, mais 6. Então, isso quer dizer que repetir 5, menos 6, mais 6, vai dar 0. E eu aprendi que toda base que é elevada a 0 é igual a 1. Então, isso quer dizer que é verdadeiro, tá bom? E aqui, é verdadeiro ou é falso? Olha só, eu aprendi na divisão, vou só dar uma dica para vocês, tá? Eu aprendi que na divisão de bases iguais, eu repito a minha base e subtraio aí os meus expoentes, tá bom? Então, fica a critério de vocês, se realmente é isso aí que vocês estão vendo, se é verdadeiro ou é falso, tá? Na letra C, eu tenho 2 quintos dividido por 2 ao cubo, que ele disse que o resultado aí dá 2 ao quadrado. Fica com vocês aí o resultado, se é esse, se é o resultado correto, se é verdadeiro ou é falso. Na letra D, eu resolvi ela, olha, ela é verdadeira, né? Por que, professora? Observe que eu tenho uma fração e aqui eu tenho 5 elevado a menos 1 e 7 elevado a menos 1. Observe que eu tenho 5 sétimos e eles estão elevados ao expoente negativo. Então, nós aprendemos que quando isso acontece, nós vamos inverter as nossas bases. Então, ao invés de ficar 5 sobre 7, vai ficar 7 sobre 5. Eu vou inverter, correto? E elevar o expoente positivo aqui. Então, o resultado aqui, deu 7 quintos, tá corretíssimo, tá? Letra E. Na letra E, eu tenho 7 elevado ao quadrado mais 7 elevado ao cubo. Ele disse que o resultado dá 7 quintos. Não, gente. Tá errado, tá bom? É falso essa suposição aí, tá bom? Tá erradíssimo, tá bom? Então, cuidado com isso daí, tá? A letra F e a letra G você vai fazer, tá bom? É com você. Olha, observe aqui. A nona questão diz assim, sendo A igual a 2, que é elevado a 2 elevado ao cubo, B, que é igual a 2, que é elevado a 2 elevado ao cubo, e C é igual a 3 elevado ao quadrado. Qual é o resultado da expressão A mais B menos C? Essa questão aí, eu não sei se vai dar para ela resolver no livro de vocês, por causa do espaço, né? Se você quiser, você pode transcrever ela aí no seu caderno e responder ela aí no seu caderno, tá bom? Aí você só pode estar colocando sua respostazinha aí no livro, tá bom? Mas você vai precisar de espaço para responder ela. Então, faça no caderno que é melhor, tá bom, gente? Vou dar a dica aqui para vocês. Gente, nós temos aqui, ó, potência de potência. O que eu ensinei na potência de potência? Que eu repito a minha base e multiplico meus expoentes. Isso quer dizer que vai ficar 2 elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Na letra B, olha só quem é B. Primeiramente, eu vou responder, resolver isso daqui, depois que eu vou substituir aqui, tá bom? Nós aprendemos também que 2, eu vou repeti-lo, e é o 2 que vai ficar elevado ao cubo. Então, repito 2. Quanto é 2 elevado ao cubo? Vai ficar 8. Aí, vai ficar 2 elevado à oitava potência. Aí, você vai responder aqui, tá? Na letra C, eu tenho 2 elevado ao cubo e aqui o cubo elevado ao quadrado. Olha só, percebe que eu vou repetir também a base 2 e é o 3 que vai ficar elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 9, não fica? 2 elevado a 9, tá bom? Aí, depois você vai refazer o resultado dessa expressão. Aí, vai encontrar o resultado de A, de B e de C e vai substituir aqui e vai responder aí, tá bom? Na décima questão, diz assim, analise as 3 centenas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, eu tenho aqui, ó, 3 alternativas. Na primeira, eu tenho 4 elevado a A mais 5 elevado a A é igual a 9 elevado a A. Será que está correta? Segunda questão, eu tenho 64 elevado a B que é igual a 8 elevado a 2B. Será que está correta? Terceira questão, eu tenho menos 3 elevado a C mais 2 que dá igual a menos 3 elevado a C vezes menos 3 elevado a 2. Aí, você vai marcar somente uma das opções aqui que está dizendo qual é a que está correta, tá bom? Na letra A, tem somente a primeira é verdadeira. Letra B, somente a segunda é verdadeira. Letra C, somente a terceira é verdadeira. Letra D, somente a primeira é falsa. Somente a terceira é falsa. Aí, fica a seu critério aí, você vai marcar e enviar para mim daqui a pouco, tá bom? Gente, nós temos várias questões aqui, né? Eu vou ter que... vamos lá. Não vai finalizar o nosso horário aqui, não vai dar tempo da gente fazer tudo, né? Olha só, escreva cada expressão como uma só potência. Então, isso aqui eu já ensinei para vocês, não foi? Ó, bases iguais, repito a base, somos expoentes, né? Então, você vai fazer aqui, olha. Aqui, 1,2 bases iguais, divisão, repito a base, subtraio os expoentes. Observe que aqui a minha base toda é igual. Repito a base, somos expoentes porque é um produto, tá bom? E os mesmos procedimentos. Aqui eu tenho potência de potência, né? Repito a base, multiplico os expoentes aqui, vai ficar menos 8 elevado a 3 vezes 3, que vai dar 9, tá bom? E o restante vocês irão fazer, tá bom? Questão 12. Escreva a potência que representa a metade de 2 elevado a 12. Vai ficar 2 elevado a 12 dividido por 2, que é a metade, né? Então, divisão, nós aprendemos que repetimos a base e vamos subtrair aí. Então, fica 2 elevado a 12 menos 1, que é igual a 2 elevado a 11. Aí, na letra B, você irá fazer, tá bom? Tá bom, gente? Olha a questão 13. Utilizando as propriedades da potenciação, calcule o valor das expressões a seguir. Eu tenho aqui 1 elevado a 4 elevado a 8 vezes 0,25 elevado a menos 5. Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai transformar essa fração aqui em um número inteiro. Então, eu repeti a primeira, né? Então, observe aqui, ó. Que essa fração, se nós vamos dividir 0,25, vai dar 25 sobre 100, que vai dar 1 quarto. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar 1 quarto elevado a menos 5. Depois, inverte, vai dar o quê? Na verdade, não precisa nem inverter, porque as bases, elas se tornaram iguais. É, repito a base e somos expoentes aí, né? No caso, vai ficar 8 menos 5, que vai dar 1 quarto elevado a terço, que vai dar 1 sobre 64. Correto? A letra B, você vai fazer, tá bom? Você vai responder ela aí. A letra C, eu tenho 0,20 elevado a menos 6 vezes 1 quinto elevado a 10. Como 0,20 é a mesma coisa que 20 sobre 100, vai dar 1 quinto. Então, a gente observa, ó, que nós vamos só pegar 1 quinto elevado a 10, né? E que é igual a 1 quinto elevado a menos 6. Vai ficar aqui, ó, 1 quinto elevado a menos 6, que é, eu já faturei aqui, já fiz, transformei em fração. E vou repetir 1 quinto sobre 10. As bases estão iguais, é um produto, produto de bases iguais. Repito a base e somos expoentes. Muito fácil. Então, o resultado deu 1 sobre 625, tá bom? A questão 14 diz assim, sendo A igual a 0,02 elevado ao cubo, B igual a 0,002 elevado a 0 e C igual a 0,2 elevado a 5, calcule o valor de C sobre A vezes B. Então, ó, C igual a A vezes B, observe quem é A? 0,02 elevado a A3, né? Ele colocou aqui quinto, né? Colocou quinto aqui. Nossa! E A vezes B é 0... Não, na verdade aqui é C, desculpa, tá? C. É C sobre A vezes B, tá? Correto. 0,02, que é o valor de A, que é o valor de A vezes 0,002, que é o valor de B. Então, ele vai só transformar em fração, ó. 0,2 fica 2 décimos sobre 5. É 2 elevado ao cubo, 0,02 fica 2 sobre 100 elevado ao cubo, vezes 1, né? Se nós observarmos, esse número está elevado a 0, então é 1. Então, resolvendo aqui, vai dar 32 sobre 100 mil, sobre 8 sobre 1 milhão. Então, observe aí o que que é. Nós temos aí uma divisão de fração. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 32. Ele simplificou, na verdade, aqui, ó. Simplificou aqui o resultado da 320 sobre 8 e 320 sobre 8... 320 dividido por 8 dá 40, tá? Gente, olha a correção do caderno, tá bom? Eu passei uma atividade na sexta-feira e aí algumas correções nós iremos fazer, tá bom? Ah, eu vou fazer somente com vocês aqui a segunda questão, a terceira e, se não me engano, a sétima, tá bom? Observe a imagem, marque a alternativa que descreve o princípio de simetria corretamente. Então, que simetria é essa? Observe que aqui é o eixo de simetria. Então, a resposta, o que que está dizendo isso aqui? Isso aqui é um eixo de reflexão, tá bom? Então, a resposta seria a letra A, né? Terceira questão. Observe a imagem, marque a alternativa que descreve o princípio de simetria corretamente. Observe que aqui ele está fazendo uma rotação, né? Observe, ó, no sentido horário. Então, o que que é? A resposta correta é a letra C, né? A rotação. Sexta questão diz assim, construa o triângulo simétrico ao triângulo ABC. Então, esse aqui é o triângulo original e você traçou o eixo de simetria aqui, ó, e esse é o simétrico. Você vai fazer o desenho daqui pra cá, a distância daqui pra cá e a distância daqui pra cá e desenhar aí o simétrico, tá bom? Então, olha a sétima questão. A sétima questão, complete os desenhos coloridos simetricamente em relação ao eixo de simetria indicado. Você vai só completar o simétrico dele conforme tá aqui usando as mesmas medidas e tamanhos, tá bom? Então, esse aqui é o desenho que fica na letra A e na letra C da sétima questão. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aí as nossas correções de hoje, tá bom? Então, beijos aí e até a nossa próxima aula. Obrigado.